Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu estou aqui novamente com essa chata Oi Sabe que você é chata? Mas eu não se importava Galera, é o seguinte Hoje minha namorada veio aqui pra casa e aí eu falei com ela Amor, vem, sabe por quê? Eu comprei um panetone pra você, muito gostoso, tal, tal, tal Amor Oi Para de desenhar esse desenho feio na minha parede Sabe o que é isso? Sei, um cogumelo Nossa, um panetone Sério? Então eu tenho um presente pra você Eu falei pra ela, vim aqui em casa, porque eu ia comprar um panetone pra ela e tudo mais E aqui está o seu presente Amor, isso é de fruta, cristalizada Você não gosta? Ele não tem nem recheio, olha lá É? Sabe quanto foi esse panetone? Cinco reais Nossa, você falou que ia ser um panetone bom pra abrir Não, mas calma, calma, calma Eu tô brincando com você Esse panetone a gente até vai comer sim Mas eu comprei ele pra gente comparar ele com um panetone mais caro e mais gostoso Ah, tá, agora sim, cadê o outro? Você já quer outro? Quero outro pra gente experimentar Amor, calma, a gente vai ter que comparar, não é assim também, não é pra comer igual gulosa Ah, mas esse aqui colocar um leite condensadinho, deve ficar bom Panetone com leite condensado? Aham, é doce, ele é doce Você gosta de panetone com leite condensado? Fica bom, não fica, gente? Tá, mas esse aqui você sabe que é com frutas cristalizadas, né? É, eu odeio pastas e tem um oçaí na aqui, ó Cadê? Ai Ai, meu Deus, deixa ele aí Não, nós vamos comer, deixa tudo aí A gente vai comer esse e a gente vai comer também, sabe qual? Esse aqui é o melhor que eu comprei Não, não, calma aí, olha isso aqui Olha esse chocolate derretido em cima Tem um cheirinho Não, você não sabe dentro o que é que ele tem Para de provar agora, não é agora que a gente vai provar Ele é muito bom, ele é muito bom Mas calma que a gente não vai provar agora, ok? Vou colocar aqui ele nesse banquinho e esse nesse banquinho A gente vai comparar esses dois panetones Gostei, esse aqui, ó Então olha, pode ser esse primeiro Meu bem, nós vamos experimentar os dois, meu bem Não é só o de chocolate, ok? O de frutas também Eu queria comer só esse Não É o seguinte, a gente pode nomear eles Esse, como foi muito mais caro, pode ser o de rico E esse, como foi muito barato, pode ser o de pobre Concorda? É verdade No caso, esse de rico foi bem caro Então, tipo, doeu bastante comprar, entendeu? Só vou comprar isso só para mostrar para vocês Para a gente ter uma ideia Esse é o de pobre Esse é o de rico Ai, ele tem um cheirinho Você tem ideia da diferença dos panetones, né? Não, esse aqui tem nada Nada, ele é tipo massa E tem uma coisa verde Muito gostoso É, deve ser alguma fruta cristalizada Esse, no caso, tem esse chocolate derretido em cima Que você não vai pegar agora Porque a gente vai esperar um pouquinho Não vai pegar agora, amor Não, não dá nem para encostar nele Para levantar, porque olha aqui Olha E está tudo com chocolate em volta Então vamos lá Como é que vai ser? Eu vou experimentar um Vou experimentar o outro E aí eu vou dar a minha nota A gente pode dar uma nota de 0 a 10 Pode ser? Gostei Para ver qual que é a nossa nota Não vale pensar que só porque esse é o mais top Ele vai ganhar 10 Porque pode ser que ele seja o mais top Seja o mais caro Só que na realidade não seja tudo isso Tudo bom Entendeu? E esse por ser mais barato Não significa que ele seja tão ruim Pode ser Na verdade ruim eu acho que não vai ser Porque eu gosto de panetone Claro que assim é bem melhor Mas panetone é bom Então a gente vai dar uma nota de 0 a 10 Para saber se esse por ser barato Compensa Vale a pena É gostoso Mas ó Se a gente não gostar muito desse Ele deve ter uma massinha Mas é em massinha De panetone A gente pode pôr um leite condensado Fazer um brigadeiro Talvez Talvez Mas sabe qual que é o problema Amor? Desse aqui Frutas cristalizadas Eu acho que esse aqui Se não tivesse as frutas cristalizadas Ele seria mais simples Porém mais gostoso Eu também acho Eu não gosto Não é? Eu acho que esse aqui Faltou um chocolate em cima Enfim Mas se tivesse tudo isso Que a gente está querendo aqui Ele seria mais caro Não seria 5 reais só É verdade Concorda? Concordo Então bora pro experimento Só pra falar uma coisa Ai meu Deus do céu Nada a ver amor Não Enfim Vamos começar esse experimento Depois eu vou apagar esse desenho seu Porque você já desenhou No meu negócio tudo E postou no Instagram Que o povo está sabendo Pra quem não está sabendo Ela me trollou Fez uma bagunça na minha parede Postou tudo no Instagram dela O Instagram dela está aí Pra vocês verem Vocês vão ver a bagunça Que ela fez na minha parede Mas eu já apaguei Fiquei um tempão tentando apagar Mas consegui apagar Não era pra ter apagado Agora eu vou vir aqui Vou desenhar tudo de novo Não vai, não vai Já comecei Tá, enfim Vamos pro que Enfim Vamos pro que interessa no vídeo Né meu bem Vamos Você quer começar amor? Quero Então pera Eu vou partir um pedaço desse E um pedaço desse E você vai experimentar os dois Então ó Pegamos aqui dois pratinhos pequenos Pra colocar um em cada prato E agora vamos partir um pedaço de cada um Nossa deve estar muito gostoso Não, deve estar uma delícia Então meu bem Parti aqui um pedaço pra você E olha Por dentro Meu Deus Ele é todo de chocolate por dentro Amor Ai minha boca está encheando Calma Não come ainda Coloquei aqui Com a casquinha de chocolate em cima Tá vendo? Olha isso aqui Calma Espera Eu vou colocar esse E eu vou colocar o outro Pra você provar os dois Tá? Tá Agora já parti aqui um pedacinho Olha isso galera Antes de tirar Olha o tanto de frutas cristalizadas Que tem aqui Você gosta amor? Eu odeio Mas vamos lá O dia é uma palavra muito forte Pode ser que você goste Oh Vejo uma pasta gigante E outros tipos de frutas cristalizadas Toma Eu não gosto de pasta Ah meu bem Acho que você vai gostar desse panetone É cinco reais Mas é um panetone Panetone é bom A massa do panetone é muito gostosa Mas então amor Pode começar Pode começar comendo Eu só fosse você Eu começava comendo o de cinco reais Porque aí depois sobra só o gostosinho pra você Ó então vamos lá Vou comer esse aqui primeiro Porque se ficar gosto ruim Eu como esse Não faz sentido Você vai experimentar a metade? Vou Como a metade ou como a outra metade? Gente Não tem lógica não Olha isso aqui Do nada Trem verde Parece vegetal não parece? Tipo assim O que que é será? É a fruta cristalizada Pode ser várias coisas Hum Amor Calma aí Passas que é o mais gostoso Vai Vem Vem amor Vem 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 Aí Agora sim Eu odeio passas Tá gostoso? Nossa senhora Vai engolir Tem que engolir Vai Engolir Engolir Posso falar Ou você quer experimentar primeiro? Não pode falar A sua nota De 0 a 10 Pelo preço Que é muito em conta Eu vou dar 4 Tá mas 4 misturando com tudo Ou 4 só pro preço? 4 tudo Por que? Ó a passas tem um gosto Aí fica um trem doce Do nada né A massa até que é boa É bem fofinha Tá vendo? É a massa do panetone Eu acho tão gostosa Então o que que a gente pode fazer? Depois a gente pode tirar isso E comer Nossa mas você tem noção Do trabalho que vai dar Pra tirar todas as frutas Daí de dentro Olha isso aqui amor Olha isso aqui o tanto De fruta que tem dentro desse negócio Vai dar muito trabalho Mas a gente tem que comer né Mas pra um leite condensado Fica tudo ótimo Experimentar Tá mas calma Agora sua vez de experimentar O de chocolate aí do lado Ai vou comer as duas Você que sabe Esse aí é todo seu Se delicie meu amor Mostra pra câmera Olha isso Olha isso aqui Vai Esse é melhor? Com certeza Muito mais gostoso Até o dentinho Tá sujo de chocolate Tá 0 a 10 Nota 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 Vai comer ele inteira Tem que sobrar esse pedaço Pra mim agora Não Esse pedaço é meu agora Você pega outro Amor eu vou experimentar também Por que que o outro você deixou Pra eu experimentar E esse não? Não Esse que é muito bom Injustice Mas tudo bem Fala sua nota então Qual que é? Eu amo chocotone Eu amo chocolate Então minha nota é 10 10? Sério Esse é 10 então Nossa Melhor que eu já comi Tá mas agora a pergunta Que não quer calar Ele é 10 Mesmo considerando Que o preço dele É bem mais alto Do que o de 5 reais Aí ele é 7 7? É porque ele foi muito caro Que isso No 7 é pouco demais Ah não Mas foi caro demais Não tem necessidade De expor esse preço Dá pra dar uma camaradagem Pra gente comer todo dia Tá enfim Justo Deu sua nota Achei justo Então agora é a minha vez Tá galera Então agora é a minha vez Amor pode pegar O meu pedaço De fanetone normal Esse aqui Sem condições É o de frutas né E esse é o pedaço Que você comeu E agora sobrou pra mim né É mas come Pra gente não ter que cortar dois né Tá ó Eu vou comer esse pedaço aqui ó Tem várias frutas Tá vendo? Tem umas pastas aqui Tem esse negócio Que eu não sei o que é aqui Vamos lá Vamos lá Mordidona Mordidona E aí? Eu mordi a fruta De um esposso É um trem muito doce Essa fruta Não é? Não sei Dá um gosto estranho No panetone Eu amo essa massa Do panetone Só que a fruta Não ajuda não Pronto Já foi Já dá pra dar minha nota? Dá pra dar sua nota Dá? Olha sua nota Eu gostei do panetone Eu gostei muito da massa E tudo mais As frutas Eu achei que seria pior Comer essas frutas juntos Mas não foi tão ruim Eu senti aí um gostinho Meio estranho Das frutas no meio Mas minha nota É sete Sério? Sete Porque eu comeria Um panetone desse Se não tivesse O mais gostoso Até porque Cabe mais o meu orçamento Esse aqui é baratinho Dá pra comprar direto Então gostei Minha nota é sete Agora eu quero ver O mais caro O de rico O mais caro é o de rico Então pode trazer pra mim O mais caro de todos Que agora eu quero ver Esse chocolate Como é que vai ser Gente Parti aqui Olha isso Tem condição não? Ai me dá logo Pelo amor de Deus Calma meu filho Calma Nossa Véi Não tem jeito Gente Não tem condições Esse aqui A nota já aumentou Nem prover já aumentou Porque olha isso aqui Tem recheio de chocolate Mano Não tem fruta nenhuma Olha essa casca de fora Chocolate puro também Ah não Posso experimentar? Pode Sem enrolação Vamos lá Nossa Não sei nem onde que eu começo É difícil até saber onde que eu começo Calma Vou provar a primeira casca de fora E depois eu vou provar o recheio Hum 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 É bom? Nossa Amor A boca toda suja Não Não dá ajuda na minha boca Não Tem que acabar pra dar a nota Meu Deus Tá vendo? É muito bom Não é? É muito bom É o melhor que eu já comi Claro Que não é um panetone barato Então nem todo mundo tem condições de comprar um panetone desse Eu mesmo não sei nem porque que eu gastei um dinheiro tão alto com esse panetone Porque Né? Esse aqui é panetone de rico É, é muito caro Não, mas tô brincando gente Mas realmente vale a pena Vale o preço Porque ele é muito bom Ele é muito melhor do que esse de 5 reais, né? Não tem nem comparação Eu acho que minha nota pra ele é 10 10, amor É mais caro? É Mas é mais gostoso Então tipo assim Fica elas por elas Eu compraria outro Esse de 5 reais Talvez assim pra De vez em quando, sabe? Deixar ali na mesa Pra quem quiser pegar Pega Acho que ninguém ia pegar Pelas frutas Mas Tinha um desse de 5 reais Que também era de chocolate Só que não tinha nada por dentro Assim, ele tinha só uns pinguins em cima de chocolate E pronto Que é muito barato, sabe? Mas esse aqui Realmente valeu muito a pena É o mais gostoso de todos Falei que era muito bom Nossa Ele é muito gostoso Essa foi a nossa comparação do Panetone de pobre E quando eu digo de pobre, gente É porque ele é muito barato, tá? Então Vocês entenderam, né? E o Panetone de rico Que no caso É só brincadeira Pra mostrar que ele é muito mais caro Mas O vídeo foi esse Gostou, amor? Qual que você preferiu? Adorei Lógico que eu preferi o de chocolate Com certeza, né? Não tem nem comparação Eu também preferi muito mais o de chocolate Na verdade O mais caro Que inclusive tem vários outros Que também são muito caros E são de várias coisas diferentes Se eu não me engano Não é porque esse é de fruta Que ele é mais barato Essa marca É a mais barata Que a gente achou lá Onde a gente foi comprar E coincidentemente Ela era de fruta Mas Como eu disse Tem alguns que eu já vi Em outros lugares Que são de chocolate também Só que são muito baratos Então eles tem muito pouco chocolate É mais massa Então de qualquer jeito Eu tenho certeza Que esse aqui Iria ganhar do mesmo jeito Entendeu? Porque esse aqui É todo rechado por dentro Da mesma forma Que existem outros Muito caros Que são de fruta Então esses eu já não provei E nem pretendo Porque eu não gosto de fruta E eu não vou pagar Um preço tão alto desse Pra um negócio Que eu não vou gostar, né? Lógico que não Concorda? Concordo Enfim Então agora a gente vai Se deliciar Com esse maravilhoso Panetone Entra no Instagram Que é esse aí que tá aparecendo Pra vocês Lá vocês vão ver Um pouco mais do vídeo E um pouco mais da minha vida Demorou? Então é nóis Deixa o like aí pra mim Se inscreve no canal Se você não for inscrito Demorou? Agora eu vou acabar De me deliciar aqui Só eu, tá amor? Eu também Oi Tô brincando, meu bem Todo mundo A gente vai se deliciar Aqui em casa Com esse panetone Mas então é isso Um beijo Amo vocês Uh Tchau 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 Tchau